Como vocês sabem, eu gosto muito de estudar história, principalmente a história dos romanos. Nesses anos em que estudo, descobri uma teoria que poucas pessoas conhecem, uma teoria muito interessante. A história seria da seguinte forma, após a desastrosa derrota de Krasso na Batalha de Krasso em 53 a.C., os legionários que foram capturados pelos partas, foram mandados para as fronteiras mais orientais do império, para não voltar a ter contato com os romanos, e eles nunca mais foram vistos ou ouvidos em Roma. Na década de 1940, um historiador encontrou um relato chinês de uma batalha a menos de 20 anos depois, onde os chineses lutaram contra o chimono perto do rio Talas, na Ásia Central. O observador chinês notou algumas das tropas chimono lutando em uma formação em comum, agrupadas firmemente com seus escudos sobrepostos como, segundo o escritor, escamas de peixe. Além disso, há uma vila no oeste da China chamada Lico, onde os moradores têm uma proporção notavelmente alta de olhos claros e cabelos castanhos relativamente claros. Segundo a teoria, durante uma batalha na fronteira parta, alguns romanos foram capturados pelos chimono, e depois lutaram contra os chineses da dinastia Han. Segundo a história, foi assim que os pobres legionários, depois de serem capturados pelos partos, transferidos para o outro lado do mundo, recapturados e recrutados pelos chimono e capturados pela terceira vez pelos chineses, decidiram dedicar-se a outra coisa e fundaram a cidade de Lico, os soldados da dinastia Han ficaram tão impressionados com o estilo de luta romano, que decidiram alistar os sobreviventes. A teoria baseia-se, além das crônicas chinesas e romanas, na fisionomia particular de alguns dos habitantes desta pequena cidade, que por vez apresentam características caucasianas como olhos verdes, narizes pontudos, arcos superciliares levantados e cabelos loiros. Além disso, o nome Li Qian poderia ser a transliteração em chinês de Legio ou Legião. Li Qian era precisamente o nome que os chineses usavam nessa época para designar os romanos desconhecidos que compravam muitos de seus produtos de luxo. Além disso, os arqueólogos chineses tentaram apoiar a teoria, depois de encontrar cerca de 100 esqueletos, alguns dos quais com altura superior a 1 e 80, datados de mais de 2 mil anos atrás. Para desvendar o mistério, cientistas realizaram exames de DNA. Resultado, a ancestralidade romana não pôde ser comprovada. Porém, a variedade genética dos romanos era tão diversa que pode ter enganado os cientistas. Ou seja, o fato de não haver provas. Não necessariamente significa que os romanos não estiveram lá. Bom, mas na minha opinião, é bem difícil de acreditar que a cidade tenha mesmo sido fundada pelos romanos. Primeiramente, após os partas capturarem os soldados de Krasso, é provável que separaram todos eles. E segundo a teoria eles teriam sido capturados pelos Xiumnu e pelos chineses. Cada vez mais teriam se separado. Seria meio difícil fundar em uma cidade. O fato de nenhum objeto de origem. Romana ter sido encontrado até hoje também diminui a legitimidade da teoria, mas de qualquer forma é uma teoria muito interessante e que vale a pena ser estudada. Aliás, os romanos eram grandes comerciantes, e é provável que vários deles iam para os territórios da dinastia Han pessoalmente. Muito obrigado galera! Espero que tenham gostado. Se tiver gostado deixe seu like, se inscreva, se inscreva, considere dar uma olhada nos livros que postamos sempre. Comprando pelo nosso link você ajuda diretamente o canal. Considere se tornar membro e nos apoiar também. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho